A CIDADE NO BRASIL 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 Por isso, quem está aqui com vocês? Estes pessoas estão indo até chegar até chegar aqui. Eu também vou fazer o meu trabalho. Então, eu vou me esperar até chegar na terra. Ah, é isso aí. Então, por favor, por favor. Argo-lizard? Argo-lizard? E aí E aí E aí Aicina que eu não posso tocar aqui E aí 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 Eu vejo uma pesquisa de pesquisa. Eu estou com a pesquisa de pesquisa de pesquisa. Eu vou guardar na perfeita. Obrigado! Certo! Obrigado! Eu estou com a pesquisa de pesquisa. Mas tem alguma coisa de pesquisa de pesquisa de pesquisa. O que é que é que eu não tenho? É que eu não tenho. Não tem. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Mas, eu acho que... Um evento que tem um evento que tem. Não tem um evento que tem. Mas... Então... Então... O que ele tem que pegaria? Ele tem que pegaria! Então ele tem que pegaria uma coisa. Então ele não tem que pegaria. Ele tem que pegaria! Ele tem que ir pra fora. Eu vou voltar para o dia. Ele vai voltar. Mas eu vou fazer um pouco de cima. Mas tenho que chegaria muito. O que é isso? E aí Oh, isso é melhor do que fazer? Passar o PS2, onde eu fiz um tempo muito de prazer como o que foi. Eu acho um o principal do cavalo aberto. Então, eu acho que isso é um dos voces. Então, eu acho que eu vou fazer um prazer em uma passagem. Um prazer em uma parte de mim de uma e-mail, eu acho que estava passando mais um prazer. Uma coisa é uma coisa... ou não Não tem nada de ver se não é possível A ver Chagos é bem Chagos é bem Chagos é bem Chagos é bem Iratto É Não tem nada de ver Não tem nada de ver Vamos lá Não tem nada de ver Eu acho que ele é um E aí 62? Sim, com certeza? É que você não é quente não é hades Mas ainda não é Pai-O-A-A-A-A-A-A-A-K-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A E? E aí Mais uma vez que ele se torne. Eu acho que ele é algo mais rápido que ele se torne. É, mas de? Estou bem. Estou em 50. Ok. Estou em 1 vez que ele se torne. Estou em 50. E aí 50溜まったんで Yari to Boomerang Doっちが強いんだろう 多分 Boomerangの方が強いかな 攻撃力的に いやそれはないか Yariの方が強いかな E aí 攻撃いきまーす Yangasがもし先に動けるんだったら これがベスト ジェシカは多分先に動いてくれると思うから こうします えーそうですね そしたら回復入れとくか ベホまだな すげーな アルゴリザードの強さに 驚きか隠せない 319 あんまり食らわせられてないな 普通に強いぞこいつ 兜割り よし守備力下がります おなんだ激しいおたけびとは おたけびより強いおたけび ジェシカ貯めまーす 3ターンに1回くらいの率で おたけびが来そうな気がする そんな気がする 貯める 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 ジェシカ50まで貯めて メラミ撃ったら 相当食らうと思うんで ワークテカしてます今 あ、そういうわけでもないな ジェシカ耐えて いい子 これはうまい 貯める 貯める もう1回おたけび来るってことはないだろ さすがに よしオッケー 貯めて 貯めて メラミ撃って 貯めます 貯める系の相手に いや違う おたけびとか撃ってくる相手に この貯める戦法あんまり良くないんだけどね メラミ え、全然強くなかった ヒットポイント もっとあるなと思ってた しまった アルゴンハートを手に入れた てかこんな あっさり手に入るのか 俺がアルゴンハートか 意外と小さいものなのだな アルゴリザードも気色は悪いが 見た目ほど強くはなかったし もうここは一つ もっと大きいのが手に入るまで アルゴリザードを倒し続けるとするか そうか まだあるのか そうか 完全に忘れてんな まだ戦わせるのか あれアルゴリザードか もっと奥の 奥奥奥っていけば多分ね 会えると思うんで 山らしい山ではないというか 確かこの丘は 上がっていくんだったよな お? おう 困りましたね どうやって大きい あこれか どうすればいいんだろう めっちゃ歩くの遅い モンハンで卵 あこれで良さそうですね OK モンハンで卵持ってる時並みに 歩くのが遅い OK でもそんなサイズ変わんないよね 変わんないよね 攻撃 攻撃 主人公 メホイミククール よしOK アルゴンハートはもらえてるけど 結構戦いがハードなんですけども 戦わせるね 戦わせるね ご視聴ありがとうございました お待ちしております ね コン コン アルゴンハート